Tem gente que diz que colocar a vassoura atrás da porta espanta aquela visita indesejada, hein? Será? O que você faz quando chega uma visita assim que você não tá esperando, não quer receber aquela hora? E aí, hein? Vamos ver se o pessoal fala? Quem é? Eu? A senhorita do CTTU! Não estou! Fala aí, o que você faz quando tem uma visita que você não tá com muita vontade de receber? Aquelas visitas chatas? Tem que inventar uma mentira, entendeu? Pra sair fora. Não, recebe e deixa rolar, né? Segura a onda. É, tem que segurar. Ah, manda embora. Fala lá, dá como não? Tô com alguém doente em casa, não dá. Dá um jeito de sair. É, dá um jeito de sair. Penta a vassoura atrás da porta. É uma visita em casa, você não tá muito afim de receber, na hora imprópria, o que você faz? Nossa, se for embora, é calma, né? Mas aí, aconteceu assim com você? Já, aconteceu. Dá uma raiva, né? Principalmente, se tiver muita coisa pra fazer, né? Na hora que não dá, vai assim, dá uma licencinha, tem uma coisa pra resolver, rapidinho a gente sai, né? Recebo, trato muito bem. Menina? Uhum. Com certeza. Com certeza. Sua garra? Jó. Não tem um pó de café? O que você faz quando chega uma visita na sua casa que você não tá muito afim de receber naquela hora? Eu digo que tô ocupada. É? É. É. Não sei. Ah, dou logo o carro pra sair fora. Fala que eu tô aqui que sair. É, 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 como fala? Não sei. Quando chega uma visita na sua casa indesejada, o que você faz? Ah, eu... Ih, puta. Ah, eu recebo do mesmo jeito, mas não tem jeito. Você aguenta, né? Aguento. O mais indesejada que seja, a gente tem um ensinamento, chegou na minha casa, você tem que tratar muito bem. Bom, eu estou, mas eu estou no banho. Eu não sabia que o senhor tomava banho vestido. Deu certo, já. Deu certo. A pessoa vai embora em pouco tempo? Apesar que eu recebo pouca visita, né? Mas quando tem alguém assim que você não quer muito, vassoura pra... É difícil eu não querer muito, eu sou um coração aberto. E quando aquele parente chega sem avisar na hora do almoço? Muito obrigada pela visita. Bom, estamos de saída para fazer uma boquinha. Principalmente na hora do almoço. Fica bem na hora do almoço. Bem na hora do almoço. Vamos jantar com vocês. Ah. Então a gente improvisa. A gente frita um ovo. Proviso alguma coisa e faz rapidinho um lanchinho lá pra ela, né? Aí tem que colocar mais água no feijão, inteirar a carne. Vamos lá. Às vezes tem umas visitas que incomodam, né? Tem que receber, né? Fazer o quê, né? É isso aí, gente. Pronto, falei. É isso aí, gente. Legenda Adriana Zanotto